Ó, videozinho rápido aí pra vocês, porque é de um assunto que não tem muito a ver com o que a gente tem discutido até então, tá? Respondendo aí algumas dúvidas, né? Esse vídeo aqui é meio que uma continuação do vídeo O Que É Economia, né? Um spin-off, você pode dizer assim. Poderiam ser feitas algumas notas, mas eu vou fazer uns breves comentários sobre algumas críticas à concepção robbinsiana de economia, né? Inclusive coisas que eu li no Competição de Atividade Empresarial e assim, como a discussão acabou descambando pra outra coisa, né? É melhor a gente abordar essas coisas porque eu acabei esquecendo na hora que eu li o livro, né? Já que partiu pra uma discussão sobre outras coisas, né? Como por exemplo a maximização de funções dadas. Assim, eu não posso fazer jus a Lionel Robbins em relação ao que que ele realmente concebeu no livro original, porque na história do pensamento econômico tem muitos desses pantalhos, né? Na história do pensamento em geral, né? Até Aristóteles já fez umas críticas até ao próprio Platão que foram injustas, né? Nos comentários. Ah, meu Deus. Os comentários da obra de Platão. E isso também acontece muito na história do pensamento econômico, principalmente em livros de história do pensamento econômico, certo? E aqui, no livro do JHS, não sei que livro é esse, eu acho que esse é Socialismo, Cálculo Econômico em Função Empresarial, ele fala, né? Os austríacos são especialmente críticos da concepção restrita de economia, né? Que seria a versão de... Close to the end, né? Que seriam, assim, determinados resultados possíveis, né? Para fenômenos econômicos e que não é aberto a descobertas de resultados diferentes, né? Se eu conseguir explicar nos melhores dos termos, né? É que realmente eu entendo melhor em inglês isso daí, depois eu tenho que pegar alguns sinônimos ou palavras em português para descrever um pouco conceitualmente isso daí, né? Mas que seria fechar... os resultados possíveis seriam determinados, né? Assim, a quantidade de resultados possíveis, tá? Então, críticos da concepção restrita de economia que tem sua origem em Robbins, na sua conhecida definição da mesma ciência, que estuda a utilização dos meios escassos suscetíveis de usos alternativos para a satisfação de necessidades humanas, Robbins, 1932, né? A única coisa que eu tenho de problemático com essa definição é porque a concepção de usos alternativos já está implícita no conceito de escassez, se a gente definir a escassez, né? Que é a limitação dos recursos para fins mutuamente excludentes, certo? O uso simultâneo é impossível por uma limitação, seja ela física ou por outros motivos, certo? Beleza, a concepção de Robbins supõe implicitamente um conhecimento dado sobre fins e meios. Então, aparentemente a crítica do Kirchner vai nesse mesmo sentido. Já vou fazer um comentário de por que isso daqui não se segue. Com o qual se reduz o problema econômico a um problema técnico de mera alocação, maximização ou otimização, submetido a restrições que supõem serem conhecidas. O que eu vejo que é problemático, isso daqui é a questão do Kirchner também é parecida, é que você está tirando suposições que não estão implícitas na fala. E, por que assim, o fato da economia estudar alocação de recursos escassos não significa que essa alocação em si seja perfeita, não pressupõe. Não existe um adjetivo ou uma alocução adjetiva que dá a entender que esse problema de alocação não é também um problema de determinação da melhor forma possível. A alocação de recursos escassos na sociedade ocorre sob condições de incerteza genuína e conhecimento imperfeito. Assim como conhecimento sobre as melhores formas de alocar esses recursos são imperfeitos. Mas não significa que, por conta disso, a alocação não exista. Não é uma condição necessária de existência, isso é um problema metafísico. Por isso que é importante você ter conhecimento de filosofia para analisar até mesmo a teoria econômica e as discussões. Não é uma condição necessária da existência da alocação que essa alocação tenha conhecimento perfeito, que ela precise de um conhecimento perfeito. E aí você já está tirando coisas que não são implicadas pela expressão propriamente dita desse autor, pela definição propriamente dita desse autor. Vamos ver se o JHS vai falar mais alguma coisa. Seja concepção de economia em Robbins corresponde ao coração do paradigma, o clássico pode ser completamente alheia à metodologia da escola austríaca. Não, o Robbins teve influência austríaca, só que a extensão dessa influência depende propriamente dita da obra dele em si e não de coisas que são inferidas de uma maneira que eu até diria que seria um salto lógico da expressão dele dentro dessa concepção. Por quê? Não é o fato de que a totalidade de resultados seja indeterminada, portanto, não estatística, não probabilística, digamos assim, que aí o Bira que chama de não-Robbinsiana nesse sentido, que não exista essa relação. Essa relação não tem o denominador determinado, mas existe uma gama conhecida de possibilidades. mas a fenomenologia econômica ela não se prende a essa gama conhecida. Ela transcende essa gama conhecida. Tá certo? Mas não significa que o ser humano não haja dentro dessa gama conhecida ou gama que ele acredita conhecer. Porque, claro, que tem a interpretação e os resultados possíveis estão dentro dessa interpretação do acúmulo de experiências do agente econômico. Certo? E aqui no Kirchner está a mesma coisa. Desde a clássica definição de Lerner-Robbins Aí é o que ele coloca, né? Iniciar on the nature and significance of economic science. Além do ano, ele coloca o nome do artigo. O aspecto econômico da atividade individual tem sido compreendido em termos da alocação de meios escassos entre fins competidores. Considera-se que cada indivíduo se depara com um problema econômico, problema de se selecionar em função de determinados meios. Aqui, ó, de novo. Ele já colocou como determinados, mas isso não dá para inferir diretamente do que ele disse. É um problema de interpretação linguística. Entendeu? Enfim, aí ele vai na mesma linha, né? O problema é de maximizar, não sei o quê. E aí o próprio Kirchner entra no problema, não que a teoria toda dele seja descartável, eu ainda sou, em certo grau, kirchneriano. Por isso que eu falo que ele é um dos que eu mais gosto em economia. ele coloca a oportunidade também como algo dado, algo que já está na realidade, que é a mera arbitragem entre preços dispares, né? E não que essa arbitragem se refere a uma pressuposição de regularidade futura, né? Que não reflete a totalidade da ação empresarial, eu meia incerteza, né? Outro aqui, ó. James Buchanan, em um artigo publicado em 1964, se pergunta-se que os economistas deveriam fazer, qual o seu papel distintivo dentre diversos campos do saber para responder esse questionamento. Retorna Adam Smith e sua ideia de propensão natural à troca existente nos homens. O Smith, nem isso ele fala. O Smith, por exemplo, fala que a propensão à troca é apenas entre pessoas que não se conhecem, e ele admite a possibilidade de uma economia de presentes, que inclusive é um dos espantalhos que é feito a Smith pelo David Grabber, quando ele fala da economia do débito lá, a economia da dívida, né? O Thomas Sel... Eu acho que é Thomas, né? Eu sou o nome dele. Fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Eu não quero falar o nome dele errado, porque eu gosto dele. Eu acho que é George Selgin. Quer ver? George Selgin. Ele desfaz exatamente... É George Selgin. É, então tá certo. Eu acertei a minha correção. Ele faz um artigo desmentindo o David Grabber, justamente pelo espantalho que ele faz do Adam Smith de dizer que não existiria uma economia de presentes, por exemplo, mesmo que primitiva, né? Mas, enfim, troca existente nos homens para argumentar que o trabalho do economista deve ser uma reflexão sobre os processos de troca como meios de relacionamento entre os indivíduos. o comportamento nessas relações, as instituições e estruturas que emergem a partir dessa propensão. Ou seja, na perspectiva de Buckner, retornando à proposta smithiana, a economia é a teoria dos mercados. De novo, já teve outro problema de interpretação. Não sei se o Buckner não fala nesses termos, mas, basicamente, ele tá falando do processo de interação social e ele já fala que é da teoria dos mercados. Não, na verdade, até pode ser interpretado dessa forma corretamente, porque, realmente, o processo de trocas nos mercados, eles são realmente dentro desse arcabouço, né? Mas ele fala a ciência das trocas e da emergência dos ambientes e instituições que surgem delas. Desse ponto de vista, a proposta convencional é que ela seja a ciência que estuda a alocação de recursos escassos entre fins alternativos a um desvirtuamento do seu propósito original. Isso daqui é completamente equivocado e eu vou explicar por quê. E daquilo que Buckner, representante da mainline, defende. Por que isso é problemático? Ele tá falando que é um desvirtuamento do propósito original da economia. Só que isso daqui é um ataque direto à origem etimológica da palavra economia. Por quê? Qual que é a origem etimológica da palavra economia? Oikonomos. Eu já falei isso no vídeo sobre o termo da origem da economia. A origem da economia não vem de Adam Smith. E o Rothbard até diria que seriam os pós-escolásticos ou até mesmo na Grécia Antiga. Oikonomos significa normas ou gerenciamento do lar. O nomos vem de norma ou gerenciamento e oikos, lar. Então, gerenciamento do lar. O que é esse gerenciamento do lar? Esse gerenciamento do lar é o gerenciamento se você pegar o livro Oikonomos do Aristóteles ou do Xenofante que era um peripatético era um estudante do Aristóteles era um aprendiz do Aristóteles de qualquer forma é de alguém do peripatos da escola aristotélica tardia. O escrito Oikonomos trata justamente da administração dos recursos do lar ou seja, da alocação de recursos escassos do lar. Isso está na raiz etimológica da palavra economia. E o cara está falando que não porque desvirtou do propósito original. Cara, o propósito original é muito anterior ao Adam Smith. Na verdade, é uma recuperação do propósito original da economia. Você está entendendo o problema? Que é justamente a igreja, por exemplo, condena, fala que a economia a gente tem que buscar a raiz etimológica da palavra economia que foi desvirtuada para esse estudo das finanças do mercado que é um desconhecimento exatamente de que a economia austríaca e até nesse sentido de definição anel clássica também resgatou a essência do termo economia que é a administração dos recursos do lar. Tanto é que a gente utiliza o termo famílias como a unidade econômica dos indivíduos quando a gente vai falar do fluxo circular da renda. A família ela é a base da economia de mercado e tem gente que fala que o mercado é contra a família e aí os marxistas falam que não que se a gente destrói a família a gente destrói a ordem do mercado que é aquilo que o Mises fala das acusações mutuamente excludentes da economia de mercado que é super engraçado porque as pessoas se autorefutam os críticos do capitalismo não estão da economia de mercado não do capitalismo se autorefutam um refuta a crítica do outro sabe é impressionante e a escola austríaca e essa definição específica da alocação de recursos escassos tirando essa última parte porque essa última parte é redundante ela não só é mal compreendida como ela justamente resgata a origem etimológica da palavra economia a semântica que estava implícita na origem etimológica da palavra economia entendeu então é absurdo absurdo já a economia sacramental ela é aplicada ao contexto específico como eu expliquei no outro vídeo o economo é o administrador da economia do lar poderia ser um administrador financeiro um administrador contábil na concepção bíblica também o economo nada mais é que esse administrador dos recursos de uma pessoa enfim é um completo desconhecimento cara não tem como dizer que não é é um desconhecimento linguístico entendeu é um negócio que pra quem estuda linguagem eu não sou especialista em linguagem eu não sou eu não sou o defensor do vernáculo Napoleão Mendes de Almeida e nem aquela babaquice do André Roncalha porque o André Roncalha ele é contra esse dialeto gamer de verbalizar termos em inglês né que é completamente ridículo é um dialeto não tem nada a ver com linguagem formal que ele acha de mau gosto mas boa parte da língua portuguesa foi construída por exemplo com o árabe com os prefixos al de alface alfafa sei lá tudo que começa com al tem origem árábica porque árábica porque Portugal tinha sido dominado pelos árabes por um bom tempo na época lá das Astúrias do reino das Astúrias que eles junto com a Espanha ficaram isolados num campinho pequeno e depois foram retomando o território gradativamente dos mouros né assim como tem influência no português brasileiro de língua da língua indígena de radicais etc também do além do indígena né do Tupi Guarani que foi através de um padre acho que foi José de Anchieta salvo engano que fez a primeira gramática normativa da língua Tupi e aí teve essa mistura dos radicais também é dialetos africanos também foram incorporados na gramática normativa como por exemplo a palavra cafuné que é a única que eu lembro vocês vão perdoar minha ignorância mas enfim a própria língua portuguesa surgiu de uma amálgama algumas palavras principalmente em relação a coisas eletrônicas foram incorporadas como por exemplo digitar e tinha umas outras agora que me que me fogem a memória eu sou péssimo pra ficar decorando coisas vocês vão me desculpar mas enfim coisas que foram que foram trazidas principalmente nos ramos tecnológicos que líder por exemplo é uma palavra que vem de leader que é em inglês que não existe substituto correto na língua portuguesa eu diria guia guia talvez mas não na mesma acepção enfim várias coisas porque líder é um guia to lead é guiar e leader seria o substantivo disso seria um guia e de certa em certa forma o líder é um guia que é o cara que guia o caminho para os seus liderados é uma versão diferente não é um cara chefe não é um cara que manda mas é um cara que está na frente guiando o caminho para as pessoas seria nessa acepção mas diria até mais simbólica enfim várias coisas xampu a gente não tem a palavra xampu a gente pegou isso do inglês e a portuguesou com x e com 1 é feio até e a grafia ela virou facultativa sabe então cara é uma coisa absurda é um dialeto é um dialeto gamer lá que o Rafael fala que se foda sabe de startar que se foda é dialeto é dialeto não é linguagem ele está falando com o público do youtube sabe e o outro querendo cagar regra paga de napoleão mendes de almeida é outro que ignora essas idiosincrasias da língua portuguesa ter surgido como um processo contínuo dinâmico conversando com outras línguas sabe enfim é coisas engraçadas da discussão de linguagem os espertinhos que querem reinvidir em cara o propósito original da economia sendo que não sabem nem a raiz etimológica que veio muito antes de Adam Smith da economia ai cara é foda é foda mais humildade mais humildade é foda é foda